Oi meninas, tudo bem? Normalmente os vídeos que eu faço são vídeos engraçados, divertidos, só que esse é um pouco diferente. Estou aqui no memorial das vítimas, como vocês podem ver com a placa, praça memorial 17 de julho. Praça memorial 17 de julho. É onde aconteceu aquele acidente da TAM, que com certeza todos vão lembrar, né, que o avião da TAM, aqui em Congonhas, bateu no prédio da TAM em um posto. Eles transformaram aqui em praça, e eu quero mostrar pra vocês a praça. É uma praça onde eu gosto de vir muito, pra ver os aviões, e também pra estar em contato nesse lugar. Esse lugar é muito especial. Toda vez que eu venho aqui, eu me emociono, quando eu lembro das vítimas, o que aconteceu aqui. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui é a parte do memorial, onde tem o nome de todo mundo. Então, meninas, eu tô aqui no centro, aqui, ó. Aqui é onde tá aqui uma frase que eu vou ler pra vocês. Neste local, em 17 de julho de 2007, ocorreu a maior tragédia da aviação civil brasileira. Para os familiares das 199 vítimas do voo TAM JJ 3054, o solo onde está implantado este memorial é sagrado. A realização desta obra resulta da vontade e empenho das famílias atingidas, e da iniciativa da Prefeitura de São Paulo de homenagear aqueles que hoje brilham no céu, como estrelas, e de lembrar junto desta árvore sobrevivente que a vida é mais importante que tudo. Olha, meninas, e aqui, ó, como vocês podem ver, tem o nome de cada pessoa que morreu no acidente. Aí, em volta, tem o nome de todo mundo. E aí, ó, como vocês podem ver, tem o nome de cada pessoa que morreu no acidente.